Abertura Abertura Sorte deles! Ha! Hehehehe! É hora de ir embora! Ha! Hehehehe! Ha! Hehehehe! Visão! Ha! Eu sou único! Ha! 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 Parece encrenca! Claro como o dia! Uma rosa com espinhos! Eu nunca blevo! Ha! 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 Abaixa a bola, esquentadinho! Ha! Ha! Deixa rolar! Vermelho como sangue! Deixa comigo! Caindo fora! Que azar, irmão! É inútil enfrentar o destino! Ha! 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 Desanimado! Não há nada melhor do que um toro bancando o durão! Vê as cartas! Tenho dois coringas no baralho! Não preciso de mais um palhaço como você! Ha! 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 Ha Fique à vontade. É tudo ou nada. Encantada, eu aposto. Brilhante como ouro. A morte está em suas pegadas. Vamos aumentar as apostas. De olhos abertos. Certamente. Somente um touro joga com a mão que lhe é dada. Calma aí, parceiro. Sempre na batalha. Isso foi pura sorte. É o meu dia de sorte. Anda ali. Nunca perdi um jogo susto. Também nunca joguei. E tal. E tal. Estamos agora.